Todo caminhoneiro já ouviu alguma história de assombrações, mitos e lendas nas estradas. O Augusto, que é caminhoneiro há cinco anos, frequentemente passa pela Serra do Espigão, onde tem a lenda de uma noiva que assombra muitos motoristas. Tem motorista que já abandonou até o caminhão aí no meio da serra e foi embora a pé, deixou lá e não quis nem saber, porque disse que tinha noiva aí junto. Confira a partir de agora na última reportagem da série Heróis na Estrada. Augusto é morador de Fraiburgo, no meio oeste catarinense, e viaja para os estados do Mato Grosso, Goiás e Rio de Janeiro. Caminhoneiro há cinco anos, ele tem preferência por dirigir à noite. Mas dirigir sozinho à noite pelas estradas é um ambiente perfeito para histórias de terror, não é mesmo? O Augusto conta sobre a aparição de uma noiva fantasma na Serra do Espigão, em Monte Castelo, Santa Catarina, que já assustou muitos motoristas. É, quem anda à noite aí tem que ter coragem, viu? Porque o tal de andar de noite começa aquelas histórias de fantasma, de noiva, de pessoas que aparecem e desaparecem na estrada. Temos a Serra do Espigão aqui perto, que tem essa história de uma noiva, tá? Tem motorista que já abandonou até o caminhão aí no meio da serra e foi embora a pé, deixou lá e não quis nem saber, porque disse que tinha noiva aí junto, sabe? E eu praticamente, quando passo por ali, é derrepiar, é derrepiar e acelerar o caminhão e vai-se embora. E se algum dia ela aparecer por ali, o que que tu faria? Mas olha, se um dia ela aparecer do meu lado, eu digo pra casar com ela, né? Ela me deixando embora, eu caso até com ela e já vou embora, né? Esse cara me deixa em paz, né? Bom, são muitas histórias que o Augusto já ouviu aí os amigos caminhoneiros contando sobre essa questão da noiva na Serra do Espigão. Ele garante que nunca viu nada, mas ele também já passou por uma situação que, olha, ficou na dúvida aí no ar do que realmente aconteceu. Isso, teve uma noite aí, um tempo atrás, que eu tava indo embora, né? Era, calculo eu que era umas duas da manhã, uma e meia, e eu tava subindo a serra, eu tenho o costume de deixar o vidro pela metade à noite, porque é mais fresquinha, mais gostoso de andar, e a cortina deu aquela balanceada com o vento e bateu nas minhas costas. E eu girei total, nem as pernas não me tinham mais, eu acelerei, eu fui embora, não olhava nem pro lado, fiquei preso aqui e não queria mais nem saber. Quando eu cheguei ali perto de Santa Cecília, que eu parei ali, eu dei uma olhadinha pro lado e vi que não tinha ninguém, e daí vamos embora. Mas será que o Augusto acredita mesmo nessas histórias sobrenaturais? Eu acredito desacreditando, né? Como eu disse, eu já senti um arrepio, aquela vez a cortina deu uma coisa diferente, mas como comigo, de fato, nunca aconteceu, eu acredito desacreditando. Não duvido de quem já passou pela situação, né? Apesar de enfrentar o sobrenatural nas estradas à noite, Augusto é apaixonado por essa profissão. Ele começou trabalhando como ajudante de carga e descarga, até que ao buscar uma vaga como caminhoneiro, a Transportes Padroeiro, de Videira, lhe deu a oportunidade. Isso, a empresa hoje, Transportes Padroeiro, foi quem abriu as portas pra mim na época, eu tinha 23 anos, né, novo, sem experiência, eu andava só na região, eu não conhecia fora, eu não conhecia um caminhão maior, eu não conhecia uma carreta. Quando eu fui buscar a oportunidade, algumas empresas negaram, mas ali me abriram as portas. A primeira viagem, tanto foi, eu fui com o instrutor, né, eles me ensinaram tudo sobre caminhão, o que fazer, média, estrada, questão, assim, tudo. É, eles me deram realmente aquela força, aquele empurrão, a empresa, sabe. Augusto confessa que ser caminhoneiro não era o seu sonho, mas a partir do momento em que fez a primeira viagem sozinho e pode sentir a emoção de estar na boleia de um caminhão, não pensou mais em seguir outra profissão. É, a primeira viagem sozinho, eu lembro que foi uma emoção muito grande, de você estar pegando um caminhão grande, de um caminhão pesado, né, o medo de, às vezes, acontecer alguma coisa, é você querer fazer a coisa certa, né, mas foi, assim, uma emoção radiante, sabe. Foi uma coisa que eu nunca esperava sentir, porque não era o meu sonho ser caminhoneiro, né, não era uma profissão que eu tinha em vista. E, contudo, acabei vindo para esse ramo, né, gostei, me apaixonei pela profissão, tenho orgulho de ser motorista caminhoneiro hoje. A hora que eu saio viajar, é sempre aquela emoção de você estar saindo, de estar indo, né, toda viagem é uma viagem, é uma viagem diferente, mesmo sendo no mesmo lugar, né, eu sempre lembro de família, eu lembro das pessoas que estão próximas, então, é bacana, sabe, eu gosto muito, aquela sensação de você ir e voltar, é maravilhoso. Ainda mais a questão de voltar, que você sabe que está todo mundo te esperando ali, com aquela emoção, que você tem abraço, te esperando e tudo mais. Legendas de José Lucio Legenda Adriana Zanotto